Anos atrás, os comentaristas econômicos, eles nos tranquilizavam, dizendo que o Bolsonaro podia ser até um ignorante lá, um trogodita, mas que, pô, pelo menos ele vinha acompanhado de um cara assim sofisticado, de um cara estudado, de um economista, de um gênio das finanças, chamado Paulo Guedes. Esse sim faria o Brasil crescer. Então, vota no Bolsonaro que você está votando no Guedes. Lembra dessas? Pois é, rapaz, o tempo passou. Ninguém admitiu que foi feito de otário ao acreditar no Guedes. E agora está aí. Os mesmos comentaristas estão alertando a gente que o Haddad vai ser um desastre. O mercado acordou nervoso no dia 14 de dezembro. Parece que esqueceram de colocar a pantufa do lado da cama, do jeito que ele gosta. Aí saiu nervoso pela casa. Não, não foi bem isso. É que o Haddad é o novo ministro da economia e fez um discurso, agora que terminaram os trabalhos dos grupos de transição. Começou falando em corrigir as cagadas do governo anterior. O arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar, ele, na minha opinião, tem que ter a premissa de ser confiável, de ser sustentável e de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas. O que significa isso? O financiamento dos programas prioritários do governo e a sustentabilidade da dívida pública. Nós temos que compatibilizar a responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Fizemos isso, sabemos como fazer, voltaremos a fazer. Nosso grande desafio, portanto, vai ser corrigir os erros que foram cometidos este ano por assodamento, eu diria até por desespero eleitoral. Foram cometidos uma série de equívocos. Pois é, pois é. O orçamento da União foi usado nesse período sem que os governantes, ou sem que o governante, o Bolsonaro, vamos pôr o nome, né, tivesse se preocupado ali com as nossas necessidades coletivas. O que estava contando eram as necessidades eleitorais. Mas eu disse que esse discurso do Haddad irritou o mercado. Não foi por causa desse trecho aí, não. Foi porque, na sequência, ele disse que o pobre tem que entrar no orçamento. Que é meio que assim um mantra no PT. Admitir, volta da fome. Nós não podemos permitir a corrosão do poder de compra, dos salários. Nós não podemos permitir o que está acontecendo. Mas isso tem que ser compatibilizado com trajetórias sustentáveis. Eu repito, nós já fizemos isso. Eu participei de vários governos. E sempre eu passei por governos que tinham esse compromisso de corrigir as distorções das contas públicas, de garantir sustentabilidade das contas públicas. Porque isso faz parte de fortalecimento do Estado, e não de enfraquecimento do Estado. Você não fortalece o Estado por meio do descontrole. Ao contrário, você fortalece o Estado por meio de previsibilidade, confiança, dos investidores saberem o que está acontecendo, confiarem nas trajetórias e nos cenários programados. É assim que se fortalece o Estado brasileiro. Um Estado que pode investir, que pode suprir as necessidades da população de saúde, educação, assistência, combate à fome. Então, nós queremos voltar à normalidade. Conduzir a política econômica compatibilizando essas duas diretrizes que não podem estar em antagonismo. Muito bem. São falas assim que irritam o tal do mercado. Agora, eu acho interessante, rapaz, quando o pessoal vai fazer pergunta para o Haddad ali, a maioria das perguntas parecem contemplar os interesses dos investidores e não dos trabalhadores. O interesse não de quem toma o empréstimo, mas de quem empresta o dinheiro. Presta atenção no que você vai ouvir na sequência, com todo respeito à colega jornalista que estava lá. Mas a pergunta é mais ou menos assim, a pergunta que você vai ouvir. Você vai colocar banco público, tipo Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para emprestar dinheiro barato, para dar um crédito barato aí para a galera? Porque se você fizer isso, pô, aí os outros bancos privados vão se sentir obrigados a baixar suas taxas também? Vai pressionar o mercado a baixar? Será que isso vai ser feito? Essa era a preocupação. Desse jeito, sim. Olá, Célia Froff, da Agência Estado Broadcast. O senhor falou muito aqui sobre crédito. Inclusive, na campanha, a gente ouviu falar do programa Desenrola, que é uma outra vertente para crédito. Eu queria saber se há a intenção de o PT voltar a usar bancos públicos, como já fez no passado, para ter uma concorrência no mercado e baixar as taxas de juros da ponta consumidor. E, junto com isso, é uma mesma pergunta, porque isso provavelmente precisa dos nomes dos presidentes de bancos. Eu queria saber como é que está essa discussão. Tá. Bom, isso... Os nomes estão sendo escolhidos pelo próprio presidente Lula, dos bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil. E, em relação à sua pergunta, eu diria o seguinte, o mundo mudou muito de 2003 para cá, sobretudo no que diz respeito à tecnologia. Você tem players hoje no mercado que você não tinha 20 anos atrás. Você tem uma regulação prosperando no mundo todo que não existia. hoje existem bancos fortes que praticamente não têm agência. Então, tem uma plataforma hoje, você pode trabalhar no sentido de garantir mais concorrência, mais flexibilidade, a partir de instrumentos tecnológicos que não estavam disponíveis. isso veio avançando ao longo de governos. Você teve TED, depois você teve PIX. Amanhã você pode ter PIX parcelado, você pode ter sistema de crédito pelo PIX, você pode ter muita coisa acontecendo. Sistema de crédito pelo PIX parece interessante. Vamos ver o que vai sair. De qualquer forma, está lá. Termina o GT, o Grupo de Transição da Economia, faz seu trabalho, apresenta seu relatório, aí vem o Haddad, arremata com uma coletiva imprensa e tem gente aí que não gostou. As redes bolsonaristas fazem circular um vídeo antigo em que ele dizia que tinha estudado economia só por dois meses. Estava sendo irônico, né? Apesar de eu dar uns pitacos na minha economia de vez em quando, eu estudei dois meses de economia. Fui dois meses de economia. Foi para passar no exame da Ampec. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Suárez, para passar. Então, eu tenho dois meses de estudo no meu escritório de advocacia. Passei na Ampec. Muito bem. E aqui, como a gente sempre critica esses editoriais, sobretudo quando eles se concentram no tema economia, a gente sempre lembra que a prioridade deveria ser a fome, né? Por óbvio, assim, por questão moral, né? Puxa vida, equilíbrio fiscal numa ponta, fome na outra, e aí você trata tudo do ponto de vista do equilíbrio das contas, do quanto entra e do quanto sai do caixa do governo, né? Parece que essa preocupação, às vezes, ela se torna, assim, um pouco insensível, né? Vamos trazer um editorial aqui da CNN sobre... Exatamente sobre isso. Relatando exatamente esse clima, assim, que eu estou citando aqui de insensibilidade, tá? Todo respeito aos profissionais envolvidos, ok? É uma crítica à linha editorial apenas, feitas aqui por esse que também não tem nenhuma pretensão de ser o ombudsman geral da nação. Fernando Haddad não deu sorte. Depois de tanto suspense, foi anunciado como novo ministro da Fazenda no mesmo dia em que o Brasil acabou eliminado da Copa do Mundo. Pode ser apenas um mau presságio, mas a economia vive de expectativas. Pode ser um mau presságio. A CNN ficou mística, e aí, rapaz? Para repudiar o combate à fome? Estou sendo cruel com a CNN, mas vamos lá, vamos lá. E as expectativas em torno do futuro ministro não são boas. Entre os agentes financeiros, Haddad é visto como uma escolha complicada para um dos cargos mais difíceis da República. Não só pelo seu nome em si, mas principalmente pelo que ele representa. É pelo nome em si, realmente traz várias complicações, isso eu reconheço, porque ninguém sabe escrever Haddad. É com um D ou dois? Isso é complicado para quem pretende conduzir a economia brasileira. O pessoal que escreve o título da manchete fica confuso. Hoje, Haddad representa um projeto de expansão de gastos que vai elevar a dívida, manter os juros altos, reduzir os investimentos. tá, eu vou parar por aí, eu vou parar por aí, tá bom? E aqui vou fazer um anúncio. Daqui para frente nesse canal, todos aqueles que demonstrarem mais preocupação com o equilíbrio das contas públicas e com a capacidade do governo de pagar dívida para banqueiro, que com fome, todos esses serão aqui tratados, serão aqui chamados de tarados fiscais. Cuidado com os tarados fiscais. Deixem seus filhos longe deles. Mitada, hein? Ui, mitei.